Olá, vamos a mais um dia de aula. Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão ficando em casa? Tudo bem? Vamos a mais uma aula. E a aula de hoje está bem legal. A Tia Valenha veio de que hoje? Chapéu de novo. Vocês têm chapéu aí em casa? Quem tiver um chapéu em casa, já pega o chapéuzinho e coloca na cabeça. Igual a Tia Valenha está aqui, ó. Vou esperar vocês pegarem o chapéu, tá bom? Vou contar de 1 até 10, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegaram o chapéu? Agora fica aí prestando atenção na aula, que hoje a Tia trouxe uma música para a gente dançar, porque a aula de hoje vai falar sobre chapéu, tá bom? Dançando aí em casa. O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. O meu chapéu tem três pontas. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. O meu chapéu tem três pontas. Se não tivesse três pontas, não seria o meu. O meu chapéu tem três pontas. Se não tivesse três pontas. Se não tivesse três pontas, não seria o meu. O meu chapéu tem três pontas. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Quem aprendeu a música do chapéu em casa? Aprenderam? É assim, ó. O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Depois a mamãe procura essa música para eles dançarem aí em casa, tá? É a música do Pequerruxos. Chapéu tem três pontas, tá bom? Procurem aí para eles fazerem em casa. Então, hoje a nossa música falou sobre o chapéu. Vocês estão de chapéu aí em casa, né? O que vocês vão fazer hoje? Alguma coisa com chapéu, né gente? Então, vamos lá. Papai, mamãe, página do livro. Página 48 do nosso livro. Olha que página legal. Coloca a data aqui, ó. 20 de 5 de 2020. No cantinho a lápis. Olha só, crianças. Tem vários tipos de chapéu aí no nosso livro. Usa o dedinho. Vamos lá com o nosso dedinho. Em cima de todos os chapéus aqui. Tem chapéu de todo jeito, olha só. Um chapéu aqui no boneco de neve. O sapinho também está de chapéu. Aqui um duende de chapéu. Olha o chapéu dele como é diferente. O pato também tem um chapéu aqui diferente. Olha só, aqui tem outro, aqui tem outro. No nosso livro tem a música do chapéu, tá, mamãe? Bem aqui a letra da música, ó. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Vocês podem fazer, sabe como? Faz uma rodinha com a mamãe e o papai. Senta os três aí, com a vovó ou com o vovô. Senta aí e vai de chapéu. A vovó de chapéu, você também ou a mamãe. E canta a musiquinha. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu, tá? E aqui nós temos vários tipos de chapéu. Agora, o que vocês vão fazer? Vamos fazer um chapéu, né? A Loreminha está sem chapéu. A Tia Valenha está de chapéu, mas a Loreminha não tem. Então, a Tia Valenha vai fazer uma agora e vocês vão fazer em casa também. Usando uma folha, qualquer folha de papel, pode ser branca, tá? Dobra a folha no meio. Olha só. Ajuda aí, mamãe, cara. Dobrou a folhinha no meio. Isso, ó. Dobrou no meio. Agora, a Tia vai dobrar aqui, ó. Um lado. Tá? Do mesmo jeitinho que a Tia dobrou esse ladinho aqui, dobra o outro ladinho também, ó. Peraí. Já mostro pra vocês. Dois ladinhos aqui, ó. Duas pontinhas. A Tia virou assim. E aí... E aí, olha aqui a parte de baixo. Virou. Vira pro outro lado. Essa parte aqui, ó. Também vai virar pra cá, tá, mamãe? Ajuda eles em casa. Esse aqui é o chapéu da Lorena. Porque ela não trouxe o chapéu. Ela esqueceu, né, Loreminha? A Tia tá fazendo um pra você aqui. E agora, depois de pronto, abre assim o chapéuzinho. Tem um chapéu aqui no livro que parece com o da Loreminha. Olha só. Agora a Loreminha tá de chapéu, gente. Olha! Vamos colocar a música pra ela, né? O meu chapéu tem três pontas. Quem já aprendeu a musiquinha? Olha só. Só um pouquinho da música pra gente dançar com o chapéu. Vamos lá, Loreminha. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. O meu chapéu tem... E aí vocês dançam em casa com a mamãe e papai. A música do chapéu, tá bom? Essa foi a atividade do livro. A construção do chapéu. Aí faz um pra vovó ou pro vovô. Alguém vai ter que ganhar esse chapéu de vocês. Né? E aí eu quero pedir os papais, as mamães que tirem foto eles construindo esse chapéu, tá? Fazendo as atividades do livro dessa semana, de todas as que vão vir. Pra mandar aqui pra gente que a gente vai estar colocando na página da escola, tá bom? Então, meus amores, a aula foi essa. Continuem aí torcendo pra gente voltar logo às nossas aulas, tá bom? Continuem limpando as mãozinhas com água e sabão. Nosso álcool em gel. Passando ele na sua mão. Olha só. Isso. Muito bem, Loreninha. Então, a aula de hoje foi essa, meus amores. Até a próxima aula. Beijo. Tchau.